Música Monte ao Senhor toda a sua aflição Ele deseja saciar seu coração Clame ao Senhor com seu fervor Vem em tua vida te responder Agora com o Senhor Você pode então louvar No Espírito Santo Você pode até cantar Meu Salvador Meu Vendedor Aleluia Jesus Senhor Meu Salvador Meu Vendedor Aleluia Jesus Senhor Meu Vendedor Aleluia Meu Salvador Meu Salvador Meu Vendedor Aleluia 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 Jesus Senhor Meu Salvador Meu Redenor Aleluia Jesus Senhor Meu Salvador Meu Redenor Aleluia